Olá pessoal, eu sou o Grandmaster RPG, estamos de volta com a nossa mesa de baldo de gates 3, chegamos no Abrigo da Última Luz, da Última Aventura que você pode conferir E agora vamos explorar nesse Abrigo dos Harpers, eu peço desculpas se tiver algum barulho de fundo aqui que está tendo alguma obra, vou tentar mutar o microfone de vez em quando É uma obra legal Mas vamos lá, vamos explorar Eu gostaria que tínhamos ferro ou ferro A Maga está sem slot de terceiro nível, mas ela pode usar o Arcanum Recover Eu não deveria ter desejado viver em mais momentos interessantes Eu tenho um monte na minha mente, e, bem, dentro Mas aqui é Abrigo, então vai ser bom, mas provavelmente não vai ter nenhum combate Vamos explorar aqui Agora ele salvou o jogo Aqui parece um estábulo Ah, o ferreiro Lá do Abrigo É... você! Quais são as ocorrências? Estou tão feliz de estar bem Bem... Tanto bem como todos nós Um ferro de Harpers Talvez não seja onde eu esperava de montar o chão Mas talvez eu tenho algo que você possa usar também E, se você encontrar algum material interessante que precisa de trabalhar Eu estou feliz de me ajudar Opa Deixa eu dar uma olhada o que você tem aí, ó Um novo chique de trada aqui para vender, gente Eu tenho uma estrada aqui Esse aqui eu não preciso mais Não quero Meu elmo é muito overpower Essa é a retaliação para o inimigo Causar dano Se eu for causar ira Se eu for causar ira Talvez esteja interessado em comprar umas flechas Esse aqui que eu estou usando Aqui eu vou usar um arco simples Comprar uma arco melhor E essa arca aqui é bom, hein? O que é isso? Da Hunter Marks É isso mesmo que eu quero Ah, serenidade a 2.900 horas mais de terceiro nível cara é só para isso aqui da rádio de marco é isso eu também quero quero um cheio de tralho aqui para mim ver o que eu tenho que ser A armadura não tem nenhuma armadura boa para o meu paladino, que ele está usando a armadura de Adamantini, né? Vontade, profundidade, atacante, sofre debilidade, caso acerto, ataque, corpo apodo contra você. Nossa, isso é muito bom. E ainda estou com isso que é uma aqui que... Ih, ainda da Hunter Marker. Cheio de Hunter Marker aí. Não tem nada. Tem uma espada bonita aqui, espada de robo de vidro. Nossa, espada aí. Seiza nova, lá da Adamantini, mais necrótico, pô, mas para o paladino é sacanagem. Após acertar um crítico, alvo sofrer mais 10 de necrótico. Aí para o paladino vai ser bacana. Estou usando o cajado. Ele não tem nenhum cajado porque ele é ferreiro, né? Vai ficar fazendo cajado. Valeu. Valeu. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Simbolo dos Harpers. Aqui. Bacana. Bonito. Tem amigo meu que fez um botão do Harpers. Ah, aqui. Vamos ver esse urso aí. Ah, não tem um burro. Ah, não tem um burro. Ah, não tem um burro. Ah, a Jahira está aqui. Ela é um personagem do Baldur's Gate 2. Famosa, né? Do 1 e do 2. Está mais velha. Ah, aquela barda está aqui. É o Kira. Vamos falar com ela. Muito bem. Por favor. Seja bem-vindo. Tenha um bebê. Para sua boa saúde. Estou todo sujo. Medicina, cheirar alguém primeiro. Ah, falei. Bebe. Um bebe. Um bebe. É, ele está tentando, mas eu não aceitei nenhuma habilidade não. Eu não gosto de pegar nenhuma habilidade extra no jogo normal do D&D, né? Eu sei que é da campanha aí, mas não quero não. Não quero jogar no normal e evitando a tentação aí. Sim. Sim, sim. Bem bacana a Jahira. É igualzinho. O culto do Absolute está se espalhando através da cidade. Quietamente. Rapidamente. E com uma desesperada deliberação. Nós os traçamos para esta cidade antiga. Só para ser enfrentados com um homem que nós matávamos e mortávamos por um século atrás. Um ano... É... 100 anos atrás. Era meio elfa, né? Eu acho. General Kedrek Thorne. Lembra aquele nome. Ele é o líder dos Absolutistas. Ele foi um Sharan once. Um... 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 Ok. Ok. Isso tem mage. Um... 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 Uh... Um... Um... No mais... Não é bom mentir, né? O Sord. A gente, nós nos derrotamos a torre dele e nos dar um final de fim a essa desigualdade. Sem a cura para a infecção, a sua idade é o número 2. Mas você não oferece a lutar contra nós. Eu gosto de você. Eu prometo que eu vou fazer tudo que eu posso para garantir que você survive isso. Qualquer cura começa com a entender a doença. Qualquer mágica que a Getheryx usa para controlar esses tadpoles, deve ser no Moonrise. Então, vamos para lá, né? Como é que eu chego lá? Você não é a nossa única arma secreta. Isabel, um clérigo de Seluna. E uma luz na escuridão. Ah, esse personagem do Seluna também, isso é lindo. Mas tem tantos anos, tem mais de 20 anos que você vive. Dê-la que eu enviou você, e ela vai ver você através das escuridões segura. Você é o melhor do que você faz! Olha, você está bem-vindo, mas eu tenho que conversar com o Biggerfish, mais tarde É bom ver você novamente, eu vou perguntar se você fez alguma progressão com seu pequeno problema Mas a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie Agora eu vou achar esse pessoal aqui Você me amou, eu só tento ser um amigo para você Como para os pobres souls aqui, onde a esperança está por um único pedaço Eu posso esmergar ou esmergar Depende do que eles pedem Eles não são os únicos que são ricos para a tentação, você sabe Meu último contrato aqui me entregou há décadas Por favor, eu nunca deixaria de deixar assim um buraco Há muito atenção para tão pequeno ganho Eu nunca me entregue de conhecimento para liberar Mas uma boa volta merece uma outra, não é? Para retornar você para a alma enviou meu caminho Eu ofereço um gosto da verdade Cetheric Thorm, um bom pai, um homem de fé Utter fool Na noite que o Harpers saíram, alguém matou a sua armada em sangue. Agora, quem poderá beneficiaria desse massacre? Se você quiser saber mais, eu poderia trabalhar o interesse desse tipo precioso em termos do seu futuro. Mas o tempo de quibular sobre os contratos e os contratos não chegará. Você vai voltar para mim em breve. Por agora, eu tenho medo que você já me fez tarde para uma reunião com outro cliente. Eu te vejo em breve. Eu vou voltar para mim em breve. Quarto desonete. Se você tiver uma alternativa em mente, por favor, coloque-a. Se você tiver uma alternativa, por favor, coloque-a. Um. Pai. E aí. Tchau, tchau. Legal, isso me lembrou Harry Potter, né, aquele último filme que eles fazem aquela barreira para proteger Hogwarts. Ela mesmo, o personagem do 2, cara. Com essa magia aí, a gente vai poder andar lá no Shadow Curse. Olha só essa benção, né? Não. 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 Eu não sei como. Os Harpers estão tentando descobrir isso. Boa sorte. Opa. Opa. Olá, Isabel. Marcus, é você? O que aconteceu com você? Eu sou desculpa. Você também pode ser. Venha comigo e você pode ouvir tudo sobre ele mesmo do Ketherick. Ah, traidor. Vai me dar asinha também? A fada já tem hadas. Se tocar nela, isso não. A fada já tem hadas. Se tocar nela, isso não. Opa. Porra, que maneiro. Essa fada ficou muito legal. Pô, esses demônios lembram o filme, o rap do menino dourado. Que legal. Vamos ver ele se tornou bem. Putz, os harpistas. Ok, vamos lá. O cara é o segundo, velho, tá colado ali, tá. a 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